Doutor? Marcos Atila. Marcos Atila. Trabalhas com o quê? Medicamentos. Medicamentos. O senhor é farmacêutico? Sim, sou farmacêutico. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Eu nunca me lembro de tomar o meu remédio pra memória. Provavelmente você tem um problema de memória. Rir é o melhor remédio ou é penicinila mesmo? Eu acho que rir é o melhor medicamento. Mais do que uma tarja preta maneira? Um supositorizão de tarja preta enfiado bem bacana? Depende da ocasião. Por que os remédios que eu tenho em desconto nunca são os remédios que eu preciso? Provavelmente porque o medicamento que você precisa não é um medicamento de uso contínuo. E o senhor fala remédio? Me dá remédio. Isso aqui não é uma merda, leva um outro. O senhor pode falar esse tipo de coisa? Não, não pode. O farmacêutico tem a obrigação de seguir a prescrição que o médico passou na receita. A balança na farmácia é uma forma de nos humilhar publicamente? Eu posso ficar nu, por exemplo, tirar minha roupa porque ela realmente me engorda? Talvez algumas pessoas se sintam humilhadas com isso, mas não é um intuito. O senhor já riu a pessoa se pesando? Não, já quase chorei de mim mesmo. O senhor se pesa todo dia? Não, não me peso todo dia. Mas sabe uma coisa que engorda bastante? Agora estou falando sério. Cocô. Verdade. Às vezes é um cocô aqui, senhor, que o senhor não tirou, que às vezes você perde dois a três quilos. O que acontece com pessoas que estão passando mal, realmente muito doentes e alguém fala toma um floral. Eu posso mandar tomar no cu em dose homeopática? Eu acho que é um direito seu. Estão os remédios aí no mercado e chegam um babaca sofrendo pra caralho e me receitam um floral. Eu acredito em... Nos florais? Sim. Dependendo do caso. Mas demora às vezes duas encarnações pra resolver um problema de ansiedade com uma tarde a preta ou até o baseado, com todo o respeito, ou até a maconha pode nos dar. É verdade. O resultado vai vir mais rápido. Já chegou alguém muito nervoso lá, tá com muita ansiedade, vou comprar outra coisa, falou fuma teu beck e vai pra tua casa e relaxa? Não cheguei a dar essa orientação não, mas... Mas pensou? Ah, pensou! A gente se encontra no balancado. Já aconteceu de entrar um cliente procurando um protetor labial, mas você sentindo obrigação de receitar desodorante? Comente. Não, nunca aconteceu. Ou um cheiro muito forte. Ah, me dá um flúor. Você não quer tomar esse dermacidzinho aqui, senhora? Não, não aconteceu, mas eu vislumbro a situação. É sua farmácia ou o senhor é...? É minha farmácia e é de... Eu trabalho com manipulação. Ah, manipulando teus clientes. Manipulação o quê? Manipulação alopática. Existe a manipulação homeopática, né? Não é que eu trabalho. Ah, alopática, homeopática. Mas poderia trabalhar, que eu tenho formação também homeopática. Você é formado todo de homeopatia? Na graduação... E um tempo atrás o Lança Perfume era vendido em farmácias. Não tem como voltar, o carnaval tá aí. Bom, eu não peguei esse tempo, né? Mas, felizmente, acho que não. Na minha adolescência, minha amiga foi com um namorado na farmácia pra furar a orelha e ele acabou furando o meu olho. O que eu faço com essa puta? E se Neymar, com todo o seu dinheiro, não resolveu o seu problema de caspas, como o senhor pode me ajudar? Ah, tem medicamento pra caspa. Mas se o do Neymar não funciona, qual é o quê? Um pobre mortal vai funcionar, senhor? Tem que ver. Calvície tem remédio ou seguiremos vendo implantes escrotos em senhores sem amigos sinceros? Comente. Pra calvície, normalmente, é temporário. Durante um tempo funciona, quando para de utilizar o medicamento, normalmente o cabelo cai tudo. E aquele implante que a galera põe só uma cuica aqui na frente? Ah, bom, o implante é permanente, né? Os implantes, você não trabalha com implante, né? Não. Não, eu ia perguntar se podem ser de quase caspedas. Eu posso doar um pelo meu, às vezes, colocar uma franjona maneira, mas... Eu não... Não domino. Não trabalha, não domina implante. Não domina... Não... Não domina. Por que eu tenho uma reação adversa sempre que assisto ao programa Bem-Estar pela manhã? Comente. Porque algum tipo de aversão você deve ter ao programa. Críticas da minha emissora! Tomei uma injeção na bunda que foi muito dolorida. Voltei na farmácia para reclamar com aquele rapaz que aplicou novamente a injeção com mais jeitinho. Mas, mesmo assim, doeu muito. Voltei novamente, pedi pra ele aplicar mais uma vez e doeu. Estou apaixonado. O que fazer, doutor? Casa com ele, né? Mas o cara só quer me ferir na bunda, senhor. Eu não tenho rome. Mas você se apaixonou por ele? É verdade, o senhor é verdade. E qual o melhor remédio pra ressaca? Tomar vergonha na cara? Dizem que é você tomar mais uma dose, né? Senhor, que conselhos dá isso aqui! E qual o melhor remédio pra impotência? Paola Oliveira? Dependendo do caso, com certeza. O medicamento fitoterápico é um nome técnico pra uso de maconha mesmo? Não, fitoterápico é um medicamento feito à base de plantas. Plantas são as maconhas. Também, né? Também. Entre nós? Oi? Entre nós, também. Também, também. É a maconha, não é isso? Não. É a maconha, vendida, legalizada, e acham que não tá e vai na fitoterápica e compra a tua droga. Sim, sim. Complete a música, efeito colateral que o seu sistema fez. Racionais, desculpa, senhor. Qual o perigo de misturar remédios com drogas psicotrópicas? O remédio pode cortar o efeito da minha droga? Não. Normalmente potencializa. Ah, bacana. Vou tomar os dois no próximo carnaval. O KY é uma ótima fonte de renda, já que as pessoas compram diversos produtos para mascarar o fato de estarem comprando um negócio para dar o seu cu. Porque a pessoa não compra assim, quer um KY e uma cabezinha. Ela compra, ai, vou levar esse lencinho, vou levar não sei o quê. Aí põe KY, aí põe bombada de assadura, põe tudo junto. Você fica feliz quando a pessoa entra na farmácia para comprar? Eu não vendo KY lá. Nós só formulamos a receita. Tá, um KY floral. Eu não conheço. Pode ser feito caseiro. Sim. É mel, uma pinçazinha, e ai você põe e faz sua quinta-feira feliz, faz seu nome. O laxante não deveria se chamar. Abriram-se as comportas da valante de cocô, comente. Sim. Usar um supositório com um penso, com um estrangimento que é ficar de quatro, com uma tia tua enfiando um comprimido branco no seu cu, comente. Sim. Porque você não consegue colocar em você mesmo. Difícil. Quer dizer, eu tenho os braços cursos, até consigo. É até um feriado meu. Entendo. Mas vale a pena. Qual a diferença do remédio oral para o remédio do supositório? Depende do que você quer alcançar. Muitas vezes... Sim. Mas o efeito que você deseja. Você tendo uma aplicação local, a ação vai ser muito mais rápida. Tá assustado comigo, não tá não? Pouco. Não, minha vida, eu te amo. Olha a minha vida, olha o meu amor. Remédio manipulado é aquele que se informa só por WhatsApp? Não sei. Vai entender só depois daqui a pouco. É, não entendi. É, não, daqui a pouco vai. Farmacêutico que não acredita num remédio é um farmacético. Comente esse trocadilho tão escroto. Sexta série. Não pode existir um farmacêutico que não acredite num medicamento. Mas todas funcionam ali? Devem funcionar, porque não funcionar é crime. É considerado um crime hediondo, inclusive. Na Copa do Mundo o Brasil foi eliminado por defeitos coslaterais. Eu sei. E o paracetamol é o composto mais assanhado do mercado. Por quê? Ah, você não assiste o programa não, né? Eu sempre faço pá, mas não sou até público. Não tem problema. A falta de sexo me deixa extremamente agitada e febril. O senhor me recomodaria de piroca? Tô brincando, senhor. Tô brincando, senhor. É que esse clima aqui vai estar tranquilo. Não vai estar tranquilo. É um bom divertimento, não. É uma brincadeira nossa. A pílula do dia seguinte funciona no feriado também. Porque eu tomei a pílula do dia seguinte, depois viajei pro Japão. Ela perdeu o efeito meio-dia, eu tinha tomado um dia antes. Ela pode tomá-la sete horas antes, se eu viajar depois, pra tomar uma pílula antes de um dia que não foi? Muito obrigada, senhor. Muito obrigada.